Bom, a primeira coisa que a gente faz Você tem uma goiabeira vermelha lá produzindo Só pra eles, eles vão lá Tem uma mora também Colocar um cair no chão, bem forte Calão! Maria Silvia Obrigado, bom dia, prazer Que dia eu venho visitar Seu pomar É Tá bem no chão Um, dois, três e um Pronto Mas a raiva da árvore não enrola nele não? Não Ele vai ficar um tempo também Depois ele vai apodrecer Por que a gente não faz isso? No começo a muda é mole Então o tutor Ele já é duro Daí a gente vai amarrar Pode passar Isso, depois com o tempo Tira Ela vai ficar do Ela vai endurecendo e ficar dura Terezinho, o padre mandou um recado pra você Ele mandou Ele mandou Tem sempre que trocar pra não Não criar um ferimento aqui no tronco dela Isso Carlão, a cavadeira tá onde? Traz uma aqui, por favor Uma cavadeira Aqui, ó Tá aí Tá emocionado, né? Vera, tá com o Carlão Aliás, tá com o Zé, eu acho Um dos dois Se você me chamou do Ventivi, me chamem, tá? Ela foi boa, hein? Não foi esse, viu? Como é que é? Ele tava na programação Tava preso, me soltaram Foi ele que... Ele tava ouvindo E aí ele fez o... Não foi lá na área Ele ganhou do Padre Aroudo, viu? Ele ganhou do Padre Aroudo, viu?